Nós paramos junto, né? Tudo que é lugar. E isso aí, Marcos? Ficou tudo. Um dia tu vai ver na internet isso aí, tu vai se lembrar dele. Vai ficar meia hora olhando. Eu não olho muito. Aí tu olha de novo, depois tu olha de novo. Né? Aí. A hora que tu tiver numa fossa, velho, é braba, tu olha os vídeos. Claro, tu vai ver como é bom. Não, não, digo fossa assim no caso de... Tu tá meio assim... Tu tá se lembrando da política? Tu olha os vídeos, daí tu vai se lembrar. Sabia? É verdade.